Alô moçada! Vamos para a nossa agenda de show dessa semana na Pai Larissa Costa. Convido toda a galera para estar hoje na Choperia Cabaré em São Vicente. E amanhã, sábado, na Titânios. Titânios, amanhã, sábado. E no domingo, domingo, show danças. Valeu! Toda moçada com a gente. Valeu! Um abraço! Hoje na Cabaré, hein? Cabaré Choperia, hein? Em São Vicente. Amanhã, Titânios, sábado. E no domingo, domingo, show danças na Pai Larissa Costa. Vivo! Mais ou menos assim. É, agora tem pra me escutar. Diz que minha mãe que vai rodar. Eu sei que a cena é boa e vai doer agora. Arrumei a marca, caí no fogo. Você não percebeu, mas me esfriou. Ai, bonita, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquila, agora eu tô fingindo. Amar é falso, amor. Amar é falso, amor. Embora o choro, embora eu não. Agora vê se aprende, dá valor. Bota minha sede e me fazer, amor. Amar é falso, amor. Embora o choro, embora eu não. Agora vê se aprende, dá valor. Bota minha sede e me fazer, amor. Amar é falso, amor. Amar é falso, amor. Eu sei que a cena é boa e vai doer agora. Arrumei a marca, caí no fogo. Você não percebeu, mas me esfriou. Caiu na rotina, você desligou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquila, amor. Eu tô fingindo. Amar é falso, amor. Embora o choro, embora eu não. Agora vê se aprende, dá valor. Bota minha sede e me fazer, amor. Amar é falso, amor. Embora o choro, embora eu não. Agora vê se aprende, dá valor. Bota minha sede e me fazer, amor. Amar é falso, amor. Embora o choro, embora eu não. Agora vê se aprende, dá valor. Bota minha sede e me fazer, amor. Amar é falso, amor. Amar é falso, amor. Amar é falso, amor. Obrigado.